Ah, foi um dia tão difícil! Mal posso esperar para chegar em casa e fazer um lanche! Como o iogurte! Tenho um escondido na geladeira! Meu iogurte favorito! Estou a caminho de você! Apenas espere! Sally finalmente está em casa! A comida gostosa está a apenas alguns metros de distância! Vem aqui, meu precioso iogurte! O quê? Onde está o iogurte? O crime é resolvido em um segundo! Aqui está o culpado! Sentado ali e saboreando o iogurte! Evaldi, como você pôde? Esse é o meu iogurte! Ela estava tão animada com o seu iogurte, então isso acontece! Viva-se, querida! Não é grande coisa! Emily está quase pronta para a festa! Ela escolheu um vestido chique! Ela só precisa encontrar os sapatos certos para usar! Eles estão muito escuros! E esses são brilhantes demais! Acho que é hora de tirar meu tesouro mais precioso do seu esconderijo! Lá estão eles! O salto perfeito! Que brilha! Uau! Emily está economizando para isso há meses! Hora de ir! Ela vai ter uma noite especial com esses sapatos, com certeza! Mas o tempo discorda! Sério! Está nevando! Não estava há alguns minutos! Os sapatos perfeitos se tornaram um verdadeiro desafio para os seus pés! E daí? A beleza dói! A fila para o banheiro é um lugar difícil de se estar! Evaldi! Por que você está demorando tanto? Tudo bem! Tudo bem! Não seja tão má! Mas Sally pode relaxar no banho de espuma agora? Depois de Evaldi! É como se um furacão passasse aqui! Por que tem tanta água? E o que isso está fazendo no chão? Ah! Sally vai explodir! Evaldi! Agora Sally vai ensiná-lo a se limpar! Ela adoraria usar Evaldi para limpar o chão! Sally está furiosa! O que faz sentido! Talvez limpar o chão com seu namorado seja demais! Mas ele ainda está com problemas! Evaldi precisa saber o quanto ele a aborreceu! Bem, você terá que limpar, caso goste ou não! Emily está indo em um encontro! Vamos começar com um pouco de batom! E agora um pouco de delineador! Fino e elegante! Mas um lado parece um pouco mais grosso! Não é grande coisa! Vamos consertar! Ah não! Isso é muito delineador! Agora a outra parte precisa de um pequeno retoque! Algo deu errado! Ela só deu alguns retoques! De onde veio tudo isso? Caramba! Doce é sua última esperança! Talvez um pouco de açúcar! Ah, calme! Oh-oh! Por que isso está acontecendo comigo? Que tal nenhum batom? Agora não há nada pra borrar, com certeza! Eu terminei com a maquiagem do dia! Nada pode estragar esse encontro! Nosso café favorito! Um bom chá! Uma boa conversa! Um momento tão romântico! E isso vai levar a um beijo! Mas Evaldi não parece estar pronto pra isso hoje! A barba por fazer em seu rosto está realmente irritando Sally! Seus nervos e sua pele! Sally está prestes a torná-lo mais agradável e macio! Ainda bem que ela tem a ferramenta certa na bolsa! A barba por fazer sumiu! O principal é mantê-lo quieto para que ele não possa escapar! Uma dica pra todas as garotas por aí! Obrigada, querido! Isso é melhor! Senhorita Emily está começando sua lição! Eu me pergunto se há algo que pode deixá-la furiosa! Bem, vamos descobrir! Tomas, rápido, olhe! Uau! Isso é hilário! Que barulho todo é esse? Façam anotações! Não se distraiam! A aula da senhorita Emily não é tão divertida há tempos! O que está acontecendo? Ok, mulheres apoiando mulheres! Senhorita Emily! Ahn... Seu vestido está do lado errado! Opa! Isso é constrangedor! Fique calma! Apenas fique calma! Não se preocupe com isso! Você quer rir enquanto responde as perguntas na frente de toda a turma? Uma foto de passaporte é um negócio sério? Sally se preparou cuidadosamente para a sessão de fotos! Ela fez sua maquiagem e estilizou seu cabelo! Eu só quero ficar bonita, ok? Nós podemos ir! Só mais algumas coisas! Só pra garantir! O fotógrafo terá que ser paciente! Sally decidiu retocar o batom também! Vou deixar meus lábios mais brilhantes! Isso só fará com que a imagem pareça melhor! Sally deve se apressar! Porque o fotógrafo já está dormindo! Ok! Agora vamos consertar de novo! É isso! Podemos começar a sessão de fotos! Ela preparou muito! Mas acaba em um minuto! Tudo parece muito bem na tela! Podemos imprimir! Mal posso esperar para ver as fotos! Sally provavelmente ficará incrível na foto! Mas... A realidade nunca é tão boa quanto suas expectativas! Ei! Por que estou tão feia? Eu falei pra você ter certeza de que a foto está bonita! Você acha que eu vou andar por aí com um passaporte assim? De jeito nenhum! Um modelador de cachos pode fazer maravilhas na mão de um bom estilista! Não é fofo! É preciso muito tempo e esforço pra pensar! Mas o resultado vale a pena! Alguns retoques finais e você está pronta pra ir! Mas hoje o universo decidiu que Emily não precisa de cachos! O tempo estava totalmente errado! Está nevando, chovendo e ventando! Isso é demais! Ah! Meu cabelo não vai durar um minuto! Isso é irritante! Mas o que você pode fazer? Ainda parece bem! Nunca é um bom dia quando você não sabe o que vestir! Clássico! Bem, acho que posso usar algo daqui! Talvez essa camiseta branca? Mas eu superei isso há muito tempo! Está muito apertado! Vamos procurar outra coisa! Que tal essa camisa? Não parece tão ruim! Mas não! Essa camisa já viu dias melhores! Está faltando uma parte importante! Isso não vai funcionar! E se ele não experimenta esse vestido há muito tempo? Talvez seja a hora dele brilhar! Não, desculpa! Como eu posso ter comprado essa coisa feia? Parece tão ruim! É isso! Chega! Nunca vou sair de casa nesse ritmo! Vou ter que usar o que eu pegar! Eu tenho o que tenho! Acho que é hora de planejar uma grande maratona de compras! Você nunca pode confiar em suas meias! Elas rasgam nos piores momentos possíveis! Emily está sem sorte hoje! Esse par é igual ao resto! Elas rasgaram imediatamente! Ela terá que conseguir outro par! Ela está ficando sem tempo! O quê? Essa é a segunda vez que ela tenta hoje! É irritante! Ok, apenas relaxe! Pelo menos um par de meias ainda deve estar bom! Esse também está rasgado! Sobrou um último par! E essas meias calças cabem perfeitamente! Sem furos ou rasgos! Ah, isso é ótimo! Estamos prontas! Opa! Você não pode enganar o espelho! Desculpe! Mas acho que meias rasgadas estão na moda agora! Ah, isso vai funcionar! Como algo pode ser irritante na academia? É tudo uma questão de boas vibrações e entrar em forma! Mas o treino de Sally não está indo bem hoje! O cabelo dela está atrapalhando! Tão irritante! É hora de terminar! Ou ela terá um colapso nervoso! Mas ela também não consegue fazer funcionar com a esteira! Ela está pronta para cortar tudo fora! Mas ela tem uma ideia melhor! Se você não tiver uma faixa de cabelo de verdade, uma meia vai funcionar! Essa é uma ideia incomum! Mas funciona! E vale a pena! Emily não gosta de se atrasar! Mas ela está com problemas hoje! Seus sapatos são muito desconfortáveis! Por que a vida é tão injusta? Por que sapatos bonitos precisam ser tão desconfortáveis? Está tudo bem, Emily? Acho que o passeio romântico no parque não está acontecendo! Ela não pode fazer isso com aquelas bolhas! Martin é tão legal! Ele é um verdadeiro cavaleiro! Sim, que tal trocarmos? Isso é tão fofo! Ele é um guardião! E agora eles podem ir em sua caminhada! Esperamos que tenham um final feliz! Gostou do nosso novo vídeo? Qual dessas situações incomoda mais? Conte-nos tudo sobre isso nos comentários! Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder mais esquetes engraçadas no Trom Trom!